O ECO, que nos estava no radar, aproximou-se e o Sr. Comandante investiu a lancha, dirigiu a lancha contra o ECO para certificar o navio que estava ali. E o navio fez uma iluminação, mandou uns tiros iluminantes, fez uns quantos tiros sobre a lancha, mas não foi diretamente para a lancha. Mas teriam talvez para intimidar a lancha para se render com certeza. Seguimos perdiu e fomos fundear entre o foguetinho do mar e a fortaleza. O Sr. Comandante leu uma mensagem do Estado-Maior da Marinha, combater até o último partucho e nos entregar, nos entregar ao inimigo. E a partir daí, estamos em combate. E o Sr. Comandante disse-me... Oh Rabão, quando vieram a aviação para o avião, tu fazes fogo e estes vindo para o lado. Não conseguiram atingir a lancha. Então, mudaram-me para vir a ré e a lancha só tinha uma peça à prova. Vieram ao terrestre, ouviu um camarada meu a dizer, olha, um ré, um ré, um ré, um ré, mas já não tinha tempo de fazer fogo, atinjo a lancha à meio. A lancha parou, eu deixo a peça, venho a ver, estava o Maranhão Artilheiro morto, estava o Sr. Comandante no chão já, vi umas telefias no chão, umas telefias no chão, seria a família. A segunda descarga sobre a lancha, foram apanhados os dois marinheiros que estavam a bordo do bote e foi apanhado este camarada que estava também no converso. E a lancha, entretanto, já estava a arder, era uma pira, era um fogo, a lancha ardia de pró à poupa e arrebentavam as munições que a gente tínhamos, tínhamos covetes com munições para a peça, no converso, e essas ditas munições começaram a provabentar e a lancha a afundar-se lentamente, a arder. Misericordia, Domini, Misericordia, Domini, In eterno, Canta, amor Celebra-se hoje o 50º aniversário da invasão do Estado da Índia pela União Indiana e, sobretudo, dos combatos travados por navios da Marinha de Guerra Portuguesa em defesa daquele território contra as forças navais e aéreas daquele país em 18 de dezembro de 1961. Quis V. Exª, Sra. Almirante Aldenha Lopes, que esta data ficasse marcada de forma indelével com esta cerimónia e, sobretudo, com a inauguração de uma placa evocativa daquele combate, ficando este memorial implantado nesta estação naval contendo os nomes dos cinco militares navais mortos em consequência daqueles combates. É com outro testemunho dos acontecimentos os vividos a bordo de um desses navios que posso afirmar, embora passado meio século, que os marinheiros do NRP Afonso de Albuquerque e do NRP Vega, na defesa dos territórios de Dio e Damão, honraram a sua pátria. Para todos esses marinheiros, a gratidão da pátria, consubasteciada nesta cerimónia, representa apenas e muito singelamente o poder afirmar perante a vossa ilustre presença o orgulho que sentem por ter tido a rara oportunidade de ter participado de novo nos combates navais na Índia Portuguesa e, principalmente, por pertencerem à Marinha de Guerra de Portugal. O juramento de bandeira é um ato do Ceremonial Marítimo, militar, que distingue quem o faz de todos os demais cidadãos. Distingue porque aos militares são exigidas condições extremas que os tornam especiais. Ao assumirem, voluntariamente, pela sua honra, defender a pátria mesmo com o sacrifício da própria vida, os marinheiros que hoje homenageámos foram consequentes no seu julgamento e deram a vida pela pátria. Mas, por serem militares, não foi menor a perca das suas famílias. Ao partirem, deixaram o sofrimento que exigiu muita coragem aos que ficaram e hoje se juntaram a nós aqui no Alfeite para esta justa homenagem. Na nossa mão está apenas a possibilidade de mitigar essa perda, através do reconhecimento público. Por isso, lhes dedicamos o memorial que foi colocado, simbolicamente, nesta praça da Estação Naval, a casa-mãe dos navios, para que todos os marinheiros de hoje e de amanhã possam conhecer os seus nomes e os dos navios que serviram, perpetuando a sua dádiva e a sua grandeza. A CIDADE NOBRE Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto